ZOMBIE APOCALYPSE Música 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 Boas meus putos Como é que vocês estão? Como é que estão os vossos Finais de férias? Como é que estão os vossos Finais de férias? É Como é que estão a ser os últimos dias? É Quero já dizer Que fiquem atentos aos meus canais Que em breve Que em breve irá sair Irá sair muita coisa Do que vocês podem estar a assistir Por isso Sejam bem vindos ao meu canal Quem for Quem for novo Inscreva-se Comentem Para eu saber quem é que está por aí Que é novo Música Música Bem pessoal Bora lá continuar Estávamos aqui Estávamos aqui a subir Portanto Estávamos aqui a fazer uma viagem de balão Terminamos há bocado Música 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 Oh filho, está bem, mas eu não percebo o que é que raio estás para aqui a fazer, mas... Então, se eu puder dizer, o que você está interessado no sentido da aviação? Ah, não, exatamente. A senhora Adler pensava que ela ia surpresar. Ah, uma boa mulher. E não de violeta? Definitivamente não. Eu prefiro mais um pouco. Ah, supostamente estamos a usar o balão para vigiar a esquadra, mas não dá para perceber se é para ali, se não é para ali, se é... Eu não, Sr. Follard. Eu espero que seja para ali, não sei se... Veja aquela construção em frente na isla? Essa é a famosa Sistica Penitentiária. Temos que ganhar uma altura, Sr. Não deveríamos voar muito perto dela, Sr. Desculpe, vamos lá para um olhar mais perto. O que você quer dizer? Ah, mas eu não estou a perceber que raio de coisa é que estamos para aqui a fazer. Não estou a perceber se estamos a mexer, se não estamos a mexer, se calhar vou saltar esta parte, porque pessoal, não estou a perceber mesmo o que é que é para fazer para aqui. E já sabem quando o André não percebe, é que eu não percebo, eu só estou a apertar um botão e estou a apertar um botão, e estou a apertar um botão, e estou a apertar um botão, e estou a apertar um botão. Estamos a... agora vamos entrar aqui numa cena... Ah, espera aí, estamos a chocar. É para chegar lá. É para chegar lá. Está ao meio, mas... Pronto, acho que já estava bom aqui. Piscar só um bocadinho mais ao meio. Piscar um bocadinho mais ao meio, vamos apertar assim... Acho que está bom, sei lá, não sei. Não sei se está bom não, eu ia lá em casa dizer. Não sei se está bom não. Não sei se está bom não. O que é que mandou mensagem? Foi a... Ah, foi a... coisa. É para chegar ou não é para... Isso é mais incomum. Relax, Sr. Bullard. E... Seja o trabalho. E nos mantém longe. Eu vou fazer o meu melhor. Este filhão não é o mais fácil de controlar, você sabe. Isso não foi o tour que eu tinha em mente. Isso não é ele. Por favor, acima. Eu não posso... Eu não posso... Mas... Nós estamos fazendo isso. O que é isso na esquerda? Você parece um pouco desesperado, não é? Isso é alguém na esquerda? Não. Mas... Já está, está no bar. Vamos, ah... Pensar para ir ao lado. O que está lá na esquerda? Não. Talvez... Para a esquerda, um pouco. Eu vejo alguns na direita. Há um grupo na direita. Isso não é um trabalho. Não estou nessa área. É isso aí? É isso aí? Sim, é isso aí. Ah! Meu Deus! O que você está fazendo? Você está fazendo isso. Eu consigo ver. Ascente! Ascente! Isso é absolutamente incêndo. Oh meu Deus! Sobe o caralho! Sobe o caralho! Sobe o caralho! Foda-se! Ah! Aight, we're in the clear now. Mr. Bullard. Get up. Go da lor! Meu heart is pounding! Foda-se! Alegre! Ele está no Això! Ele ganou-se! Boa, cara! É isso aí! O que é isso? Também amiga O que há mais problemas, senhor? Eu espero que sim Eu estou tentando gostar de gostar Ei, você está aqui! Você está aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, ela está. Eu acho que eu vou ajustar meu... Epa! Foda-se! Não acerto uma! Foda-se! É que não acerto uma! Foda-se! Vai anda lá! Anda lá! Anda lá! Anda lá! Vem! Estou começando a gostar disso! Ei! 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 Estou ali! Você está aqui! Foda-se! Eles são altres! Essa é a Adler, que tem um grande grande apoio! Sim! Eu juro que eu não... Foda-se! Apanha! Foda-se! Estou-me a disparar! Pera-se! Tô a gravar acho que... É pra caralho, atira meu! Oh! 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 Pega a corda mano! Olha lá! Há um caixa em frente! Ok! Eu vou abaixo e te trago no outro lado! Eu vou abaixo! Você está muito baixo! É isso aí Arthur! Tá, eu vou abaixo Arthur! O que eu? Ande! Ande! A gente tá de fora! Me levanta! Não! Arthur, me levanta lá! Calma filha, calma que eu estou aqui, calma! Calma que o pai chegou! Segura, segura de caralho! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Deve ter nos seguido! Foda-se! Onde é que está a boina, caralho? Estes malditos, Dreskels! Você não pode deixar por um tempo? Apenas matem-me, filha de b****! 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 Foda-se! Tu acerta-me, filha de b****! Foda-se! P****! P****! Foda-se! 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 P****! Foda-se! Fácil Fácil Oh desce O Drisco, o Drisco, o que é? Péras! O que é isso? 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 O que é isso?